Seca Kama Kim Jong-un ameaça os Estados Unidos se Donald Trump não mudar sua postura agressiva. O líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que os Estados Unidos enfrentarão consequências indesejadas, caso não apresentem uma nova posição nas negociações de desnuclearização até o final do ano, informou a mídia estatal do país. O líder norte-coreano estabeleceu um prazo até o fim do ano para os Estados Unidos mostrarem mais flexibilidade, depois que sua segunda cúpula com o presidente dos Estados Unidos, que não conseguiu fechar um acordo para a desnuclearização da península coreana. Por sua vez, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, deixou de lado o prazo, pedindo à Coreia do Norte que tome medidas em sua promessa de desnuclearização, após anos de programas nucleares e de foguetes, desafiando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O presidente norte-americano, Donald Trump, disse que está aberto a uma terceira cimeira com Kim, mas ressaltou que as sanções permanecerão em vigor. China está aberto a forma de desnuclearização do Conselho de Segurança. E aí